Olá, colegas bonequeiros. Meu nome é Márcio Moresse, moro em Brasília, Planaltina DF. Sou professora aposentada. Estou aqui para falar um pouquinho sobre os cursos que conheci pelo Facebook e onde a professora Flávia Queiroz administrou e administra até hoje. E já fiz vários, vários com ela. Uma pessoa maravilhosa. Nossa Senhora, nunca vi um carisma igual a ela. Sabe explicar, tem paciência, certo? E fiz vários. Mas o que me apaixonei mesmo foi as bonecas, as princesas, né? As princesas de pão. Essa eu me apaixonei, me entreguei por completo. Tanto é que olha aqui, gente. Muito bonita. Olha só a beleza. Olha o realismo de cada uma. Olha o rosto dessa boneca. Todas elas com calcinha, certo? Com pérolas. Todas elas articuladas, certo? Sapatinho. Nossa, é um encanto. Um encanto de bonecas. Todas elas. E diante dessa situação dessas bonecas, eu aprendi. Aprendi com elas, né? A gostar mais ainda de fazer bonecas. Porque até então, eu não sabia fazer um rosto. Eu não sabia, né? Uma boca, um nariz. Eu não sabia fazer. Fazia as bonecas. Tudo bonitinha. Mas quando era pra fazer o olho, a boca, eu não sabia. Fazia um pinguinho, um pontinho. E não dava esse realismo que é a boneca de pão. Principalmente as princesas, certo? Então, hoje eu me sinto uma pessoa realizada. Realizada em termos de bonequeira, né? Bonequeira mesmo. Hoje eu posso falar que sou uma pessoa, né? Que faço boneca. Boneca mesmo. Realista. Uma expressão realista. Por ser aposentada, eu tenho muito tempo disponível, né? Pra me aperfeiçoar mais e dedicar todo o tempo possível pra esses cursos que virão com a professora Flávia Queiroz. E recomendo a todas vocês, bonequeiras de plantão, faça esse curso, certo? Princesas de Pânio. Onde vocês, com certeza, vão se realizar como eu me realizei. Um grande beijo no coração de vocês.